Uma inspiração para o OM, inspira. OM, SOM, AM, SOM, AM, SOM, AM. Consciência da pele dentro da narina e o ar passando por essa pele. Por cima dessa pele existe uma fina camada de cera, toma consciência dessa fina camada de proteção. SOM, AM, SOM, AM. Dentro do nariz, entra dentro do tubo e dentro desse tubo observe o fluxo do óculos. Tome consciência da parede desse tubo. SOM, AM, SOM. Uma fina camada de MUKU. Reveste esse tubo. SOM, AM. SOM, AM. SOM, AM. Consciência do ar entrando pelas suas narinas, passando por essa pele, passando por esse tubo, tomando consciência do fluxo do prano, observando a superfície. Uma superfície intoosa, lubrificada, encerada. SOM, AM, SOM, AM. Essa superfície, a cada momento, o corpo restitui essa fina camada de cera, de proteção. SOM, AM, SOM, AM. Tome consciência dessa propriedade no seu sistema. SOM, AM. O atrito do ar arrebentando a superfície. Nascer o MUKU KAPA, estourando a suavidade dessa superfície. SOM, AM, SOM, AM. Muito bem. Tome mais uma vez consciência do fluxo do prano nesse instante. Inspira, expira. Deixe sua mente, agora, viajar por diferentes experiências sensoriales. Vamos a uma loja de sedas. Deixe que ela encoste em pãos macios, suaves, gentis. Observe todo esse universo de palavras. SOM, AM. No contato do tecido com a sua pele. Observe essa sensação com baixo nível de atrito. SOM, AM, SOM, AM. Consciência na região dos pelos. Consciência na região mais superficial da sua pele. Deixe seu contato delicado e gentil. SOM, AM. SOM, AM. Agora, uma mesa de madeira. Na lotaria do carro. SOM, AM. Uma fina camada de cera, de verniz, de óleo de peroba. Espalhando por cima dessa superfície. SOM, AM. Consciência na fluxo do plano. Consciência nessa camada extra de superfície. SOM, AM. Consciência da relação entre a superfície e todo o resto do material abaixo. Um casco de proteção externa. SOM, AM, SOM, AM. Consciência num grande navio. Um grande casco de navio. SOM, AM. Por detrás do casco que você vê, tem um casco a ser protegido. Esse casco que você vê por fora é um casco que pode ser destruído. SOM, AM. É fácil de trocar. SOM, AM. SOM, AM. Um lixamento, uma fricção. Para soltar esses fungos, esses crustáceos da superfície da pele do navio. SOM, AM. 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 menos ríspida, progressivamente, e as pessoas comecem a minimamente escutar o que o outro está querendo dizer. Observe essa ação de panos quentes, criando conexão, criando a possibilidade de empatia, como um band-aid, curando uma relação. Observe essa ação band-aid dessa pessoa. Duas pessoas que estavam separadas vão sendo trazidas de volta para perto, permitindo que a relação entre esses dois lados, que estavam cortados, se juntem novamente. Consciência no fluxo do prano, consciência nessa babosa colocada sobre a pele. Observe essa ação desse gel, juntando, trazendo suavidade, trazendo uma cobertura de chantilly. Consciência do fluxo do prano em você nesse momento. Veja a importância dessa gona, slakshin. gentil, suave, macia, protetora. Tendo consciência desse nível adequado de humectação dessa superfície. Aumentando para além do adequado, começa a ficar úmido demais, começa a ficar foco de geração de fungos. Faltando, a pele começa a quebrar, a rachar. Consciência sobre a casca, sobre essa superfície. Sol. Auma. Sol. O nível adequado de união dessa superfície. Sem que chegue a ficar sobrando comida para a bactéria e fungo. Toma consciência da tua pele nesse momento. Veja se essa pele está com um nível adequado, com nível excessivo, coçando, com nível insuficiente, quebrando. Se estiver em um nível adequado, apenas mantenha a sua consciência aí. Se estiver em um nível excessivo, permita que haja uma esfoliação sobre esse excesso, removendo essa gordura inadequada. Se estiver faltando, deixe que passe um pouco de óleo e faça essa omectação. Consciência sobre as suas relações. Veja essa superfície delas, a sua relação com seus familiares, com as pessoas com quem você convive. Se elas estão em um nível adequado de omectação. Se elas estão excessivas, um pouco peguentas, viscosas, grudentas, meladas. Encostando muito com um de sapo, assim, sabe, meio. Tão certo, eu acho. Ou se elas estão ressecadas, distantes, insensíveis, indiferentes. Consciência no fluxo do plano. Consciência no fluxo do plano. Se as relações estiverem adequadas, celebre a vida em um perfeito estado de proximidade e de distância. Se estiverem excessivas, procure se afastar um pouco, ser um pouco mais áspero. Se estiverem faltando, procure se aproximar um pouco, nutrir um pouco. Observem as sensações e sentimentos. Pode ser que eles apareçam. Mais uma vez. Consciência no fluxo do plano. Relaxa. 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 Om Chante, 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 Om Om Chante, 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 Om